Olá, somos a empresa Hartmann, estamos há 40 anos aqui no Brasil, fazemos parte do grupo desde 2016 Care LGL, trabalhamos com equipos descartáveis, materiais médicos hospitalares, toda a linha de infusão, a linha de nutrição que é da nossa Care e hoje aqui na feira hospitalar estamos com a nossa bomba de infusão que é o nosso lançamento que é a bomba Smart. Nosso objetivo aqui na feira é buscar novos parceiros tanto no Brasil quanto na América Latina e apresentar os nossos produtos com alta tecnologia e informação. Para maiores informações pode nos contactar pelo nosso site www.hartmann.com.br